Boa tarde a todos, eu venho aqui hoje para conversar um pouco com vocês e explicar qual vai ser o destino daquela quantia arrecadada com o curso Beneficente que a gente fez no dia 8 de dezembro de 2012, no sábado, e eu estou aqui com a minha avó, a dona Maria Rita Tostes Bueno, e eu vou pedir uma ajuda para ela para fazer o destino desse montante arrecadado, então eu venho hoje para dar uma certa alegria para ela também, que trabalha com isso há anos, ela é vice-presidente da Liga das Senhoras Católicas e fundadora do Arrastão também, então eu vou pedir para ela me dar uma ajuda aqui, boa tarde. Boa tarde filhinho, é uma alegria muito grande mesmo hoje receber essa visita do Tomás, agora eu já assisti os dois filmes dele lá do programa, esse off-road que ele está promovendo e naturalmente hoje trazendo aqui para nós esse dinheirinho que é uma benção para fim de ano, vocês não avaliam o que isso significa em termos de trabalho voluntário. Eu sou voluntária uma vida inteira e agora a minha família também está me seguindo os meus passos e eu agradeço de coração a todos vocês que doaram para o Tomás esse dinheiro e que foi possível montar uma quantia bem razoável para que nós distribuíssemos para duas instituições. Muito obrigada. Obrigado vó. Quais são as instituições? A Liga das Senhoras Católicas, a atual Liga Solidária, o Arrastão Movimento de Promoção Humana, atualmente o ONG Arrastão e aqui no condomínio onde eu moro nós temos um trabalho muito profundo com os moradores de rua e esses moradores de rua eles não só recebem benefícios doados pelo condomínio como também agora tem um projeto que está encaminhando eles para pequenos quartos e residências onde eles possam se abrigar e não ficar na rua e para isso nós precisamos desse dinheiro mesmo para comprar colchões e cobertas. Então esse é um trabalho aqui do condomínio onde eu moro. Além do café que eles promovem também, o café da manhã. O café da manhã de pessoas que vocês não imaginam. Nós antigamente falávamos isso que era a pobreza envergonhada, é envergonhada mesmo porque são homens como o meu marido, como o meu filho, como todos eles que vêm, estão morando em rua e que apesar de constrangidos vêm tomar o café da manhã com pão, manteiga e um salame todas as manhãs. É muito gratificante, mas é realidade da nossa vida. É isso aí. Então eu agradeço a todos que colaboraram, os que participaram do curso, os que tiveram a intenção de participar e que todos tenham um feliz Natal, que o Natal acabou de passar, mas que o espírito de Natal continue para todo mundo e que todos tenham um ótimo ano novo, um ótimo 2013, que conquiste tudo o que desejam. Eu faço minhas palavras do Tomás. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado.